Olha lá o negro, olha o negro, sim, ah, lá o negro, olha o negro, sim, ah, esse negro é valor, olha o negro, sim, ah, por dizer a meu senhor que a manteiga derramou, a manteiga do patrão bateu na água e desarmou. Quando os portugueses chegaram à foz do rio Zaire, no Congo, invadiram o Congo e começaram a exploração do tráfico negreiro. Foram milhões de negros de escravizados importados para o Brasil ao longo de mais de três séculos consecutivos. Eles eram embarcados nos tumbeiros absolutamente sem nada, sem territorialidade, sem família, sem coisa nenhuma, apenas só com um pão enrolado no corpo e mais nada. Ao serem embarcados na África para as colônias, os negros eram obrigados no embarque a dar um número, uma dezena de voltas em torno de uma árvore, repetindo em cada uma dessas voltas, que ali eles esqueciam seu nome, seus santos, sua cultura. Então, aí depois eles eram embarcados recebendo já o batismo de um nome português. Então, hoje o meu sobrenome Oliveira é um sobrenome dado, como tem os Conceição, da Silva, de Jesus, que a gente não sabe, alguém definiu que aquela população teria aquele nome. Mas eu não tenho uma referência familiar histórica do meu nome. Afinal de contas, do século XVI até o XIX, com a intensidade do tráfico, há uma possibilidade de registros étnicos de determinados sujeitos. Mas isso se perde ao longo dos últimos séculos. Eu sempre pensei em fazer um exame para saber quem era meu povo, quem foi meu povo, sempre. O exame do DNA, a tecnologia científica, permitirá que a gente possa fazer correções históricas. Somos identificados, ainda hoje, no Brasil, como se fôssemos filhos e descendentes de escravos. Quando, na verdade, nós somos filhos e descendentes de africanos. Eu fui criado com, quer dizer, eu não conheci meu bisavô, mas eu conheci minhas bisavós. E minha história para aí. O seu negócio aqui é lacrado mesmo. É verdade, velho? Pô, velho. Eu estava pensando com a cara do Beninho? Nossa. Não. Nunca imaginei que pudesse ser, não. Nunca imaginei que pudesse ser, não, 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 nunca imaginei que pudesse ser, não,